Javi Valcácio, esse jovem sorridente de 29 anos, adotou o nome Javi no começo do ano de 2020. Antes ele tinha aparência e nome femininos. Como não se reconhecia como mulher, decidiu fazer o tratamento de transição de gênero. A gente ouve muito da sociedade essa questão, ah, se você é lésbica você tem que ser feminina. Porque, ah, se a menina quer se relacionar com outra menina, ela não vai querer uma menina que parece um menino. Então eu tinha muito isso em volta de mim, então eu sempre ficava nessa preocupação de, tipo, ah, eu tenho que me maquiar, eu tenho que deixar o cabelo crescer. E quando eu entendi o que era a transição, foi, tipo, aquela chave. Ele só apertou um botão e falou, é isso, tipo, caiu como uma água, me limpou a alma, eu entendi o que eu era. O jovem começou o tratamento hormonal em dezembro de 2018. A barba cresceu e o corpo ganhou características masculinas. Mas a grande mudança veio com a cirurgia de retirada dos seios. Eu não tenho mais aquela preocupação de botar aquela faixa que incomoda, que dói. É uma nova vida, uma nova vida. Eu não julgo, eu só quero ver feliz e só quero amar e que sinta o meu amor, entendeu? E proteger do mundo, independente do gênero, independente da sexualidade. A vida descobriu a transexualidade adulto. Já a farmacêutica sanitarista, Alicia Krieger, nunca se identificou com o gênero que nasceu. Eu lembro que quando eu era criança, eu chegava a fazer força na cama, assim, sabe, de me tremer. Porque eu falava que eu pedia pra Deus pra ser menina, que quando eu acordasse eu queria ser menina. Chegava a ser triste, porque daí quando eu terminava aquela força, eu dormia, eu acordava, eu tava do mesmo jeito. Mas a mudança começou mesmo na adolescência. Aos 16 anos, ela iniciou a terapia hormonal, sem o conhecimento dos pais, se automedicando. Aos 18, um trauma quase a fez desistir da transição. E é aquela coisa, quando um menino passa no vestibular, o que é que se faz? Raspa o cabelo. Eu já tava com o cabelo mais ou menos aqui no ombro, e meu pai, todo alegre, querendo me exibir pra todos os amigos, vai lá e me leva todo orgulhoso no barbeiro, pede pra raspar a cabeça do caluro dele. Eu me olhava no espelho, me via sem cabelo, me via careca, eu falava, você é um homem, você é feio, você nunca vai ser mulher, você nunca vai dar certo. Deu certo. A Alicia voltou atrás e continuou a transformação. Eu entro enquanto um menino e eu vou fazendo todo esse processo dentro da faculdade. É muito comum pessoas transexuais se automedicarem sem nenhuma informação científica e nem orientação médica sobre a forma ideal de fazer o tratamento. No Distrito Federal, o governo oferece acompanhamento com especialistas desde a adolescência, aqui no Adolescentro. A nossa equipe de referência, ela conta com um assistente social, dois psicólogos, um médico de família e uma ginecologista. Os médicos também prescrevem medicamentos para o processo de hormonização. Os resultados são ainda melhores quando o tratamento começa no início da puberdade. A ideia é que a gente diminua a potência desses hormônios nessa fase da vida, para que a pessoa não fique com tantas características sexuais, reproduzindo um gênero que ela não se identifica. Apesar da assistência médica, um grande problema enfrentado por esse público no DF é que eles não recebem medicamentos da rede pública. Nós temos dois, um endocrinologista e uma endocrinologista, pessoas excelentes, eles prescrevem, mas se vai na farmácia não consegue, porque não tem, a secretaria não disponibiliza. Além da hormonização, muitos transexuais buscam um ambulatório querendo ajuda para fazer a transgenitalização, popularmente conhecida como mudança de sexo. Para que isso aconteça, eles precisam percorrer um longo caminho. Segundo o Ministério da Saúde, de 2014 até 2020, foram realizados 52.430 atendimentos ambulatoriais para transexualização em todo o país e 210 procedimentos de redesignação sexual. A cirurgia gratuita é feita em Goiânia, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas chegam no ambulatório e dizem, olha, você pode nos fazer um relatório, porque nós queremos entrar, nós queremos fazer a cirurgia, a gente faz então, mas a gente diz, olha, mas a demora está sendo muito grande. Pode levar 10 anos, porque a fila está parada. Antes da cirurgia, é necessário um acompanhamento médico e psicológico por pelo menos dois anos, para que o paciente tenha segurança da sua decisão. Nessa luta, os transexuais têm encontrado no Poder Judiciário o importante aliado. O Superior Tribunal de Justiça tem garantido respeito à identidade de gênero de pessoas trans com um histórico de decisões, permitindo a mudança do registro civil desde pelo menos 2009. Em 2017, o STJ afirmou o entendimento de que o direito dos transexuais à retificação da certidão de nascimento em relação ao nome e ao sexo não poderia ser condicionado à realização de cirurgia de adequação sexual. Pela decisão, a alteração do sexo constante no registro civil deve ser feita no assentamento de nascimento original, proibida a inclusão, ainda que sigilosa, do termo transexual, do sexo biológico ou dos motivos das modificações registrais. Ainda não existe no Brasil uma norma legal que regulamente a alteração do registro civil por pessoas trans. Por isso, até recentemente, para mudar a certidão de nascimento, era preciso mover uma ação judicial. Porém, em 2018, em convergência com as decisões tomadas pelo STJ e mais recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento estabelecendo que homens e mulheres trans maiores de 18 anos podem pedir alteração no registro civil em cartório, independentemente de autorização judicial prévia ou comprovação de cirurgia de transgenitalização. De acordo com a Associação de Notários e Registradores do Brasil, cerca de 6 mil pessoas já realizaram a mudança de nome e sexo civil em cartórios de todo o país. Os cartórios e registradores têm passado por um período de adaptação, de cumprimento da normativa baixada pelo Conselho Nacional de Justiça e algumas pessoas enfrentam dificuldades na obtenção desse direito. Então, elas vêm, buscam a defensoria, nós fazemos todo o acompanhamento da pessoa, o aconselhamento e, às vezes, até comparecemos ao cartório quando existe uma maior dificuldade. Talvez diferente de todas as pessoas que têm o nome desde o nascimento e o documento, é só uma coisa a mais, para nós pessoas trans, a cada vez que a gente olha para esse documento, é uma sensação de alívio. É gratificante demais isso, porque não é você me olhar aqui, se você me olhar aqui, me ver sem seios, é bom. Mas eu pegar a minha identidade, pegar a minha carteira de motorista e falar, olha, eu sou o Ravi, é muito bom. Então, assim, o nome tem um impacto também bem legal de você querer mostrar para todo mundo, daquela coisa de eu pegar o documento e, tipo, olha, gente, eu consegui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma